E aí artista, beleza? Vamos falar aqui hoje sobre desenho realista e colorido, mais precisamente sobre pintura de pele. Eu vou passar algumas dicas e macetes, sacadas, observações para você também conseguir desenvolver melhor a sua técnica quando precisar pintar alguma pele realista aí. Então foi pensando em muitas dessas dúvidas e dificuldades de vocês que eu também tinha, que muitos ainda têm hoje ou já tiveram, é que eu preparei esse vídeo aqui. E o principal, tenha calma e paciência, vá no seu tempo, pensa na sua evolução de médio a longo prazo, tá bom? Vamos para o nosso vídeo, na prática que algo interessa. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como pintar a pele realista, começando com cores intermediárias para cores escuras, até chegar em cores mais claras. Primeiramente, vou tocar num assunto aqui que ele é muito recorrente, principalmente para quem está começando a fazer desenho realista e colorido. Exemplo, você observa a referência, percebe que aquela pele é um pouco clara e já associa aquela pele clara a uma cor clara. Deixa eu citar algumas cores aqui só para poder ilustrar. O areia, um bege, um marrom claro, tons de areia. Então tem uma gama bem grande de cores distintas, com tonalidades e variações também diferentes uma da outra. Explicando basicamente agora as cores que eu apliquei aqui, eu não vou citar o nome da cor e relacionando a marca do lápis não, porque senão vai te confundir. Eu quero que você entenda e compreenda a proposta do vídeo, também a parte teórica, didática, mas é claro, o tutorial, a parte prática que é muito importante. Eu utilizei aqui uma base inicial do tom de marrom chocolate, que é esse aqui que eu estou utilizando com o extensor da Devint. E o que eu preciso que você entenda com isso aqui? O marrom chocolate é a cor que eu estou utilizando como base para receber demais cores para alcançar um determinado tom de pele. Ou seja, esse tom base aqui é como se fosse o fundo, ele vai influenciar diretamente na cor principal da pele, na cor final, vamos dizer assim. Por esse lápis de cor ser um lápis mais pigmentado, ter uma concentração de cera um pouco maior, não adianta você ter o melhor material do mundo, sendo que você não domina a técnica. O material vai por mim, vai te ajudar sim, facilitando um pouco o processo do desenvolvimento do desenho. Mas voltando aqui ao assunto, eu estou utilizando esse tom de marrom, que ele parece um tom de chocolate, só que tem uma certa gama meio esverdeada. Espera aí, Jader, vai ficar escura essa pele, hein, cara? Esse tom de marrom aí está meio que destoando ali do tom da pele natural, a pele mais clara. Isso não caracteriza uma pele clara. Eu não estou me preocupando aqui em associar a referência a cores claras, mas sim a bases tonais de cores distintas que irão me proporcionar esse efeito ali da camada inicial. Quando eu for entrar com demais cores, eu mesclando cor sobre cor, integrando camada e subcamada, até chegar num ponto que eu sinto que está mais natural. Eu vou comparar com você aqui, rapidinho, com a referência, para você entender o que eu estou falando. E notar que essa pele, sim, ela é clara, só que se eu aplicar, por exemplo, a cor que eu enxergo primeiro na imagem, que é um tom mais ou menos de um marrom claro, pode ser que não fique legal. Ou seja, um marrom claro aplicado puramente no papel não iria me dar essa sensação de profundidade, de contraste necessária para deixar o desenho realista. Por mais que esse lápis aqui seja um lápis com a pigmentação um pouco melhor do que lápis mais convencionais, não é recomendado você pressionar o lápis, apertar desde a primeira cor que você vai aplicar, porque pode ser que as demais cores não peguem bem e o seu desenho fique levemente encerado, com aquele aspecto um pouco parecendo que está manchando, sabe? Ou até pior, pode ser que danifique o seu papel. Logo após o marrom, eu utilizei um pouco de um tom de rosa carne, é um rosa mais escuro. E acaba que é como se fosse um mecanismo de integração de cores camada e subcamada. Ou seja, imagine que você está utilizando o grafite no papel e ficou meio granulado o aspecto e você trabalhou com esfuminho e pincel para suavizar. O lápis de cor sobre o lápis de cor é a mesma coisa. Eu faço uma base com o lápis, depois quando eu vou integrando outras cores por cima, outros lápis por cima, eu vou meio que mesclando, preenchendo ali as lacunas que vão ficando meio que com falhas propositais que o próprio papel proporciona, ou o jeito que você colore proporciona, e daí por diante. Logo após essas duas cores que eu utilizei, o marrom mais cor de chocolate, com aquela gama meio esverdeada, eu utilizei aquele rosa puxado para um tom de rosa escuro, rosa mais tom de carne, depois eu apliquei o tom de ocre, e depois o marrom claro. Esse marrom claro que você está vendo no finalzinho aqui já é um lápis mais duro, mais seco. Mas por que eu utilizei ele por último aqui? Eu recomendo utilizar no início, esses lápis mais sequinhos, para fazer bases, ou mais para a parte quase final. Por quê? Porque eu já tenho uma mesclagem bacana das cores aqui, já cheguei a um efeito interessante que eu queria a partir da foto de referência, eu posso utilizar esse lápis agora mais sequinho, apenas para fazer aquela mesclagem final, integrar mais as cores, dando um aspecto mais uniforme, um pouco mais homogêneo no colorido. E sempre enfatizando, se necessário for, eu vou tornar a voltar nessas regiões da pele, para fazer algum tipo de retoque, algum ajuste. Até o momento, eu não utilizei outras cores além das que eu já te mostrei aqui, que foram esse tom de marrom chocolate com a leve gama de verde, ele tem uma certa composição do verde. Utilizei também esse tom de rosa mais puxado para um tom de carne. Utilizei também o ocre e o marrom claro, essas quatro cores somente. Porém, você percebeu que naquela altura ali, do supercílio, da transição da pálpebra superior para o supercílio, eu utilizei o marrom, porém, em degradê. Por que disso? Porque o desenho colorido, além dele ser composto, logicamente, por cores, ele também tem sombra e luz. Então, os locais mais escuros caracterizam sombra, profundidade, enquanto os locais mais claros, onde bate mais luz, vão demonstrar os pontos de volume. E essa junção das cores bem aplicadas, unidas ao contraste entre sombra e luz, vão fazer com que seu desenho fique mais alista, aparente mais um aspecto fotográfico, uma sensação de mais impressionismo, expressão facial, etc. E, é claro, também você tentando colocar aí, sua visão, sua observação, sua identidade no seu desenho. Aqui eu estou utilizando o lápis ocre, já fazendo aquela terceira sobreposição de cor, no caso, após o marrom e o rosa, cor de carne, para depois trabalhar com o tom do marrom claro. Só que aqui eu vou modificar um pouco as cores. Além dessas quatro cores que eu já expliquei, que eu já mostrei para você, eu vou trabalhar também com esse tom de creme, para finalizar essa região do supercílio. Esse tom de creme é legal para integrar melhor as cores nos pontos de luz. E aí, vou fazer algumas conclusões finais aqui, para a gente poder fechar esse vídeo. Tudo é questão de adaptação, de você treinar e exercitar o conhecimento das cores. Vamos supor aqui que essa referência fosse diferente, que não fosse tão puxada para esse tom meio amarronzado, de um tom de marrom mais claro na pele. O que é que poderia fazer? Às vezes até começar com uma base diferente, ao invés de começar com uma base nesse tom de marrom mais chocolate, com a gama de verde, poderia começar com um tom de marrom canela, entendeu? Ou até mesmo uma base com aquele rosa cor de carne. Então a base da cor, independente se ela é mais quente, mais fria, mais escura, mais clara, intermediária, vai influenciar sim no final da pintura. Porém, todas as cores que você for aplicando, de acordo com a leveza e peso da mão, também irão influenciar, dependerá da sua abordagem, do seu grau de conhecimento, habilidade, com material, experiência, e daí por diante. Então está aí mais um vídeo finalizado, espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Coloque em prática tudo o que você viu aqui, tudo o que eu falei, vai treinar, vai se dedicar ao máximo que você puder para você desenvolver a sua técnica, tá bom? E se quiser aprender a fazer desenharista comigo, basta clicar nesse link da descrição para conhecer os meus cursos de desenharista. Um forte abraço, espero você no próximo vídeo, no próximo conteúdo, e até logo mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau.